E eu preciso de Deus e Lene Barros, eu preciso do Pastor Bel, eu preciso do Chax, eu preciso do Pastor Cavalcante, eu preciso do Max Barbosa, eu preciso dos homens e das mulheres que me acompanham e me acompanham de verdade, não me acompanham de mentirinha. É, ainda pouco o presidente estava a pé da vida comigo, dizendo, ah o senhor estava no carro aberto com o Pastor Bel, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, quer para ele ver aquilo, olha, presta atenção, eu ando é com quem quer andar comigo. É, se o cara não se sente bem andando comigo porque eu não tenho dinheiro, às vezes não tenho dinheiro para o almoço, às vezes não tenho dinheiro para o jantar, a caravana é grande, a gente negocia a hora do hotel, às vezes o cara não quer andar comigo porque eu sou pequeno. Aí vem esse cara aqui que é doido que nem eu e vai andar comigo e eu não vou querer andar contigo? Pô sim cara, se vieram andar comigo também, todos que vieram andar comigo são bem vindos. Agora, eu faço questão de lançar o nome daqueles que não tem vergonha de mim, não adianta ficarem me recriminando, dizendo, ah ele está andando mais um Pastor Bel e o candidato é fulano de tal. Não, o candidato é aquele que não tiver vergonha de mim, aquele que não tiver vergonha de mim, é o que não tiver vergonha de mim, é esse meu candidato, certo? Agora, presta atenção no que eu vou te dizer, para tu nunca mais esquecer, nunca mais esquecer.